Eu tentei curar feridas de quem nem sequer tentou Saída de quem nem sequer tentou, tentei curar feridas de quem nem sequer tentou Nevoar, me levar pra pensar, eu dei o meu melhor e já não sei onde errei Pra pesar e compensar o meu chorar, eu só quero o momento onde era uma vez Um garotinho só, que ninguém tinha dó, em tudo dava um dó Já sabiam de cor, que quando dava errado a culpa era toda minha Invista, e disso você não sabia Não sabia Eu aprendi a fugir Me afastar, sem ter hora pra surgir Ninguém pode me enxergar Saiba que o pior já passou Um dia uma sombra sussurrou Você não é páreo para o mundo Menino luz Saiba que o pior já passou Um dia uma sombra sussurrou Você não é páreo para o mundo Menino luz Eu tentei curar feridas De quem nem sequer tentou Saída de quem nem sequer tentou Tentei curar feridas Feridas de quem nem sequer tentou Afasta-te de mim Essa tua vontade de me ver sofrer Queria você aqui E você não deve ser Afasta-te de mim Afasta-te de mim Essa tua vontade de me ver sofrer Queria você aqui E você não deve ser Afasta-te de mim Essa tua vontade de me ver sofrer Queria você aqui Para o mundo Menino luz Saiba que o pior já passou Um dia uma sombra sussurrou Você não é páreo para o mundo Menino luz Feridas de quem nem sequer tentou Você não deve ser Você não deve ser Ve Fe